Boa noite, rapaziada. Olha que maravilha. Estamos aqui de volta diretamente. Eles usam muita lenha. Olha só, que maravilha. Vem cá. O negócio tá aqui, tá apertado. Sabe a quantidade de equipamento que a gente tem aqui, né? São várias luzes. Lá daquele Projac, né? Aquela coisa toda. Ah, essa luz foi servida pelo Projac. É, aquela coisa toda, né? Eu tô tentando achar o espaço de todo equipamento que tem pra cá, né? Vamos mostrar aqui. Eu tô atrás de você aqui, mas com todo respeito, tá? É, olha a graça aí. Não, rapaziada. Sabe como é que era? Cagar com o gabinete da rocha. Olha só que maravilha. O que você tá aprontando aí? Eu tô experimentando aqui a nossa Light Shade, que é a última tinta do meu set de tintas, né? E, ó, tá aprovado. Vou ligar pro Agnello pra já mandar fazer o set. Olha que maravilha. Eu queria trabalhar com uma pele bem morena, pra obter um resultado interessante do trabalho. Porque esse é esse marrom avermelhado aqui. Então, através desse amarronzado, eu já sei o tom que vai ficar depois. Olha só. Entenderam a explicação técnica, né? Quando sair o kit de tinta do amigo, a gente faz um workshop aí naquela, medir aquela quantia naquela conta. Acompanha comigo pra você pegar um pouquinho a técnica aqui de perto, viu? Lógico que, né, aquela coisa é toda, né? Aquele dinheiro lá que você vai. Libras, esterlinas, por favor, que eu não aceito em real. Pois é. Como é que faz o fim de semana? Você tá meio difícil... Não sei. Tá meio... Vou fazer uma rosa aqui, da dona rosa caveira. É, muito bom. Esse dedo aí você... Faz parte, não? Como é que é o negócio aí? Deixa eu ver pra cá um bocadinho. Olha aí. O nosso amigo ali tá solteiro. Vê se você que tá assistindo a gente. Olha o bonito solteiro ali, o galã. É, é. Dá uma olhada chefe nos olhos do rapaz. Não, tu viu como é que eu filmei o olho dele, né? Dá uma olhada. Qual o olho? Qual o olho? É, qual o olho? É o de cima? Não, esse tu pode mostrar que o olho é um de cima. Cadê o olho do rapaz? Olha, olha, olha. Olha só. Olha só. Agora, olho do Monsanto. Olha só. Olha que olho maravilhoso. É, mas um bocadinho. Dá um telefone de contato. Aqui tem a bota do amigo. Dá um telefone de contato pra galera ligar aí. Qual o seu telefone de contato? Pode ser ouro, pode ser mulher, pode. Ele tá topando geral. Olha só. Ah, que maravilha. O negócio sai do sufoco. Na verdade, é sair daquele, daquela autoajuda, né? Ah, sim, né? O negócio da mecânica, não sei, né? Tem um... Tem um... Aquele negócio do... Ah, olha só. Eu não sei, né? Vou ter impressão que... Olha, a gente agradeceu com o último vídeo da primavera. Foi muito interessante, né? Sim, ah. Tem bastante acesso. Acho que duas pessoas acessaram de ontem pra hoje. Ah, então... A gente vai agradecer as duas pessoas que acessaram. Por favor, eu vou agradecer a vocês aí, rapaziada. Olha só. Vou mostrar mais um bocadinho. Vamos começar a fazer a rosa aqui. Vamos rezar pra dar certo. Vai, nossa. Vai, nossa. Vai, nossa. Vai, nossa. Amém. Eu acho que o vídeo da primavera foi mais bonito. Você falou uma frase que eu vou botar, cara. Qual frase? Santificado seja vossa humana. Olha só, rapaz. Santificado seja vossa humana. Muito bonito mesmo. Santificado seja vossa humana. Amém. Como dizem por aí, que assim seja, né? É, você tá filmando demais. Me mandar pra sofrer outro shopping pra ele ficar filmando vídeo na... Não, presta atenção no bagulho aqui. Olha só. Deixa eu dar as voltas. Né? Deixa eu dar as voltas. É que eu quero mostrar um detalhe. Não. É que o final de semana foi... Você não passou o telefone do Ricardo. É que eu passou o telefone... Peraí, tem o cartão do amigo aqui. Peraí, o cartão do amigo. Olha o cartão do amigo. Olha aqui, ó. O cartão do amigo. Tem o Facebook do amigo aqui. Olha o telefone dele, viu? Olha aí, atende em casa, hein? É. Olha, não matei. Aí. Eu acho que é um duplo sentido. Esse atende em casa. Moçanta quer me complicar. Não. Pra que bagulho de complicar? Pra que bagulho de complicar? Né? Peraí que agora eu vou... Aí. Olha. Carinho. Tá me sacaneando. Me sacaneando, rapaz. Os rapos. Não. Eu não faço as coisas. Sabe o que, ó. Tá me sacaneando aí, né? Ah, vou falar que dia 30... Não. Não, rapaz aqui. Ó, dia 30 estaremos na exposição lá das guitarras lá. Dia 30 ou dia 15? É. Uau. Eu acho que é dia 15. Se alguém é ele aqui. Se alguém é ele, depois eu só corre a gente aí. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá. Vem com minha carpa. Chato de parcarra. Vem carpa. Ó, meu camarada, tudo tranquilo. Vem cá. Cadê esse braço, deixa eu mostrar esse braço aí. Olha só que maravilha. Isso aqui é o trabalho do nosso querido ali do Nascimento, né? Olha só. Né? Aí tem aqui o grande Olhudo. Olha, tem um Horácio, o Horácio não tá vivo ainda, mas tem um Horácio ali, que eu sei. Hoje ele morrerá. Hoje o Horácio morre. Olha que maravilha. Não dá certo. Ou a gente faz um Horácio Tecnológico. Eu gostei do Horácio Tecnológico. Sim. Ah, então voltei. Voltando ao assunto que o Líder acabou colocando o raciocínio. No caso, é dia 15 e a gente estaremos lá em São Paulo com a exposição das guitarras lá. A Cácero Suprema. O Sr. Guilherme falou que é um bairro nobre lá de São Paulo. Eu esqueci agora o nome. É Vila Olímpia? Vila alguma coisa, né? Tem bagulho cheio de vila, sei lá. Eu só espero não encontrar aquele... Sei lá, eu só espero não encontrar aquele nosso querido... Ponto Turístico Maravilhoso de São Paulo, né? Que é Rabiu, né? Eu acho que você tem que se manter se comportado aí. Ficaram que o pessoal é quanto você vai em São Paulo. Tá me sacaneando? Não, opa. Eu tô tranquilo, tranquilo. Eu tô só observando aqui. É que eu tô vendo alto, né? Que é pra ficar mais bonito assim. Tá bom. É, a corretora tá... É... A gente vai tomar lá na exposição. Você queira conhecer a Monsantra, vai até a exposição. E aí, de repente, faz uma... Dá uma rola pra cá. Eu vou ver o cara aqui, né? Você vai tomar um pedalo, hein? Mas tá mais um carinho da Tartuca, o que interessa? Pois é. O mofito vai tá fazendo a cobertura lá do evento da exposição da guitarra do Chagnelo, né? É. É de boa. Então, vamos ver como é que ela é de São Paulo. Ficou bonito, rapaz. Ficou bonito. Eu não queria dizer nada não, mas a Duma está lento. Ficou bonito? Ficou bonito, né? A guitarra do Chagnelo, né? Mas eu queria... Não, é. Tem a participação do Mauro Simões e do Nascimento. Meu... Olha só. E o seu Dudu tá bem, né? Que ele pintou. Dudu? Ele não pintou também. Ele pintou também. Sei lá. Ele repiscou aquele bagulho lá. Ficou, mas deu medo. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Olha só. Ficou medo. É. Quase que rolou um... É. Um fight. Um MMA aqui dentro do estúdio. Agora o close. Close. Olha só. Viu? Viu? Olha. Isso aqui é a pigmentação Flyer. Olha a pigmentação Flyer, viu? Olha aqui. Falei só um abraço pro meu camarada Flyer aí de São Paulo. Gente boa, viu? Rapaz é o Rafael Andrade. Abraço pro Rafael. Meu querido Silvio Freitas também. Rapazes que eram todos. Ties. Olha só. Vamos lá pra todo mundo logo. Que... Tá, rapaz. Vamos embora, né? Que eu... Tem um negócio de um compromisso aí mais tarde, né? É, cara. É. Não! Pera que hoje é. Vai ter... Vai ter... Hoje tem... Espuma? Não. Hoje tem aquele... Aquele lá... A... 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 Aquela coisa toda. Aquela coisa que a gente já conhece, né? Aí, ô. Brita a gabeira. Brita a gabeira. Brita a gabeira. Pera aí. Olha só. Faz um bocadinho pra eu ir embora. Faz um bocadinho. Faz um bocadinho. Eu sou uma participador do workshop, mano. Ah, mas isso aí é pro cara... Observar aqui, né? É. Isso aí só vendo assim, não vai aprender nada. Viu? Viu? Já viu? Se não viu, o workshop aqui é meu camarada Alexandre Dallier. Liga pra nós aí. Vai lá no Facebook. A gente se eu não é muito além de tatuagem. Vai lá no nosso canal do Youtube. Se inscreve, né? Para sempre. Você é preguiçoso, rapaz. Vai lá e se inscreve no nosso canal, viu? Mas detalhe. Nossa página tá com quase 4.500 pessoas. Hum! Olha só! Muito agradecido a rapaziada que curtiram nossa página aí, né? É. Vamos divulgar, rapaz. Vamos divulgar. Vamos compartilhar sempre as mídias aí, por favor. Viu? E eu agradecer as pessoas que acessaram lá. Sim. Que foram duas pessoas, né? É, o vídeo da primavera. Ah, meu Deus do céu. Tô tranquilo. Já aprontou demais. Já aprontou demais. Ah, rapaz. Então tá tranquilo. Então vamos embora. E aí, rapaziada. A gente volta diretamente do Alec.